Seca do Rio Grande, uma preocupação para todos nós. Diariamente centenas de pessoas passam pela ponte do Rio Grande e a reação de todas elas é a mesma. Susto e incredulidade. Isso porque nessa mesma época, no ano passado, a água chegava a uma altura de 5 metros e hoje o que se vê é um rio com nível baixíssimo. Ilhas que ficavam submersas chamam a atenção. Segundo moradores, isso não acontece há 30 anos. A usina hidrelétrica de água vermelha opera hoje com 13% do volume útil. Lembrando que nessa mesma época, no ano passado, esse número correspondia a mais de 80%. Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de julho, a reportagem da WA esteve na ponte que liga Minas Gerais ao estado de São Paulo. Para ver de perto a situação, o que pressionamos foi um cenário desolador. O até então cartão postal da região está totalmente reconhecível. Várias pedras surgiram no leito do rio. Além disso, devido à seca, muitos pescadores abandonaram o local, pois os peixes também estão escassos. Diante desse cenário, o que nos resta é torcer, e muito, para que chova em quantidade suficiente para nosso Rio Grande voltar a ser aquilo que sempre foi. Caso contrário, teremos sérios problemas em um futuro próximo. E agora, vamos acompanhar momentos em que nós caminhamos em locais que deveriam ter água, mas o que encontramos foram apenas areia e pedras. Vejam as imagens. Muito bem pessoal, aqui nós estamos bem embaixo da ponte, vou filmar aqui a ponte para vocês. Segundo informações, logo aqui à frente nós temos aqui um caminhão, vocês se lembram daquele caminhão que caiu aqui no rio? Ele ainda está enterrado aqui, logo aqui adiante. E essa é a situação do nosso Rio Grande. Aqui é o pilar da ponte, quando eu estou aqui, está seco. Aqui onde estou caminhando, nesse local, era o rio. Hoje, só restam pedras, areias. Podemos ver aqui o pilar da ponte. Olha a situação. A marca da água está aqui no pilar. Somente a marca da água. A água mesmo está aqui mais adiante. Como todos nós podemos ver, aqui é o leito, um dos leitos mais fundos do rio. Ou seja, um dos principais. Fica aqui do lado de Minas. E como eu disse antes, logo ali à frente, ainda se encontra um caminhão-tanque que caiu aqui nessa ponte. Ele está, segundo as informações da época, 70 metros de profundidade. Aqui na frente, todos se lembram de uma pequena ilha que surgia na época mais seca. Hoje, é uma grande ilha que tem. Um paredão, um verdadeiro paredão de pedras. Os pescadores, poucos ainda se resistem por aqui. Devido à escassez dos peixes, muitos já foram embora. Restam apenas aqui algumas famosas jangadas, ou seja, casas flutuantes, como ali na imagem na frente você pode ver. Existe ali uma casa flutuante. Os peixes também, assim como a água, estão indo embora. Estão acabando. Tudo isso aqui, era para estar cheio de água. Infelizmente, o que resta, pedra e areia. Uma dura realidade que a gente vê aqui no Rio Grande. Esse que é considerado o mar de Minas, que vai se secando. É triste, mas é realidade. É a ação do ser humano. Apenas isso. Ação do ser humano. Que desvasta, que arranca as florestas, que desmata. Pessoal, aqui nós estamos filmando o lado sentido, o lado da usina. O lado de baixo aqui da ponte, sentido o lado da usina. Veja só a situação. Aqui de cima a gente tem uma panorâmica melhor para estar mostrando para vocês. É a TVWA registrando a tristeza do Rio Grande, que chora por falta d'água. Aqui nós estamos do lado de cima do rio. Ali à frente sempre existia uma pequena ilha. Hoje, uma grande ilha. Essa é a circulação do nosso Rio Grande. Aqui na igreja. Agora está na cidade. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.